Ok, 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 tu MJ pro mundo, ok, ok, então pega Sexta-feira o plantão é mais cedo, porque mais tarde eu vou sair Com elas já fui no salão, cortei o cabelo na lacosta e lancei aquela beca Liguei no radinho do patrão, passei na intoca, peguei minha peça Ele mandou, tu vim pro plantão, hoje é lazer o buco tipo ela Reservei esse goje do verdão, encomediante aqui dentro de amarela De 12 molas, não vim meu pisante, debaixo da minha lalata que ela peça Passei lá na mata, onde o GPS não pega Desentorquei a bichuda roubada, a tal da XRE amarela Passei jabarei no putão, cortando o tijolo na tembra da tela Ela veio de short no portão, blusinha da agude tão linda e tão bela Eu de corrente, de ouro, pistola e pentão, tralhar de favela Hoje cê tá com o vilão, mandra que te leve, destine a favela Vamo minha cinderela, vamo minha cinderela Vamo minha cinderela, vamo minha cinderela Vamo pro banho da serra, no final da noite é você que escolhe a tetel a favela Escolhe a tetel a favela, tetel a favela Desentorquei a bichuda roubada, a tal da XRE amarela Passei jabarei no tudão, cortando o tijolo na quebrada dela Ela veio de short no portão, blusinha da agude tão linda e tão bela Eu de corrente, de ouro, pistola e pentão, tralhar de favela Disse, hoje cê tá com o vilão, mandra que te leve, destine a favela Vamo minha cinderela Vamo minha cinderela Vamo pro banho da serra, no final da noite é você que escolhe a tetel a favela Escolhe a tetel a favela, tetel a favela, tetel a favela, tetel a favela Cara eu tenho dó, de quem que cês é, que que tem pelo, do MJ caralho Tetel a favela, sexta-feira o plantão é mais cedo Porque mais tarde eu vou sair com ela, já fui no salão Cortei o cabelo, na lacostra eu lancei aquela bela Passei lá na mata, onde o GPS não pega Desentorquei a bichuda roubada, a tal da XRE amarela Passei chavaiano, tudão, cortando o desgiro na quebra da dela Ela veio de sorte no portão, fuzinha da fute, não me dá então bela De corrente, de ouro, pistola e pentão, tralhar de favela Disse, hoje cê tá com o vilão, mandra que te leve, destine a favela Vamo minha cinderela Vamo minha cinderela Vamo minha cinderela Vamo minha cinderela Vamo pro banho da serra, no final da noite é você que escolhe a tetel a favela Escolhe a tetel a favela Desentorquei a bichuda roubada, a tal da XRE amarela Passei chavaiano, tudão, cortando o desgiro na quebra da dela Ela veio de short no portão, blusinha da fute, tão linda e tão bela Eu de corrente, de ouro, pistola e pentão, tralhar de favela Disse, hoje cê tá com o vilão, mandra que te leve, destine a favela Vamo minha cinderela Teteu a favela Vamo minha cinderela Teteu a favela Vamo pro banho pro baile da serra, no final da noite é você que escolhe a tetel a favela Escolhe a tetel a favela Teteu a favela Teteu a favela Teteu a favela